Olá, a vereador pede respostas da Sanasa para reclamações de moradores. A Nelviário Magalhães Teixeira é reinaugurado e já recebe 50 mil veículos por dia. E um projeto de lei obriga a meia-entrada para pessoas com deficiência. Tudo isso agora no Câmara Notícias. Depois de receber reclamações de moradores do Jardim São Marcos em relação à Sanasa, o vereador Pedro Tourinho, do PT, pediu respostas da autarquia. Água suja saindo das torneiras. Esse foi o tema tratado pelo vereador Pedro Tourinho na tribuna da reunião ordinária da última segunda-feira. Moradores do Jardim São Marcos enviaram ao gabinete do vereador algumas reclamações. De acordo com Pedro Tourinho, eles relataram que no último sábado, dia 11, a água que saía das torneiras das casas era turva e mal cheirosa. E que funcionários da Sanasa, chamados ao local, teriam aconselhado a deixarem as torneiras abertas por quatro horas para que a sujeira saísse por completo. Eu quero saber por que aconteceu isso, como é admissível que chegue água na casa das pessoas com odor de esgoto, com aparência turva, turva com odor de esgoto. E eu quero saber como é que a Sanasa vai lidar com essa questão. Preciso saber que tipo de contaminação essa água teve, se os moradores vão ser ressarcidos desse desperdício de quatro horas de torneira aberta que a Sanasa orientou eles fazerem por conta da falha que certamente houve ou nos encanamentos ou no tratamento, em alguma das coisas que não poderia ter falhado, falhou. Em nota, a Sanasa informou que, em hipótese alguma, os funcionários da empresa iriam recomendar que as torneiras deveriam ficar abertas durante quatro horas e que, quando o fornecimento de água é retomado, depois de uma obra, pode ocorrer acúmulo de ar na rede. Nesse caso, o que a Sanasa recomenda é que o consumidor deixe a torneira aberta por poucos minutos até que a água volte a escorrer normalmente. O vereador professor Alberto utilizou a tribuna da última reunião ordinária para falar sobre o ranking universitário divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. É com muito orgulho que nós temos a Universidade de São Paulo que continua liderando as universidades, a Unicamp também sempre muito destacada, nesse caso, em quarto lugar. O vereador lembrou a importância das universidades, principalmente no campo das pesquisas, e ainda falou sobre as constantes crises que elas enfrentam ultimamente. Especialmente com greves continuamente, problema daqueles grandes salários, para alguns e outros nem tanto assim, e cortes de verbas, inadimplências e outras coisas mais. Por fim, o vereador criticou o corte de verbas para educação feito pelo governo federal. Com esse lema, pátria educadora, não haveria sentido, não há sentido cortar a verba da educação. Ou então muda o slogan. Tá bom, quer cortar a verba da educação? Acho que a educação não deve ser prioridade, embora eu ache uma miopia enorme, politicamente dizendo, porque política a gente faz escolhas. Faz escolhas. E se foi escolhida a educação para ser prioridade, ao ponto de usar o tema pátria educadora, então o mínimo que se espera é que não se cortasse as verbas para a educação, mantivesse. O Anel Viário Magalhães Teixeira foi inaugurado nesta segunda-feira. Na última reunião ordinária, ainda na segunda, o vereador Gesiel Silva comentou que a obra já atende cerca de 50 mil veículos que passam diariamente no entroncamento entre Campinas e Valinhos. Foram dois anos de obra e um investimento de 18 milhões e meio de reais. O Anel Viário Magalhães Teixeira, inaugurado nesta segunda-feira, agora tem sete alças novas e outras três reformuladas. A obra tenta desafogar o trânsito sempre muito lento nos horários de pico. O vereador Gesiel Silva, que esteve presente na inauguração, foi à tribuna para comentar a remodelação do complexo viário. Hoje o nosso governador e o nosso prefeito Jonas Donizete estavam ali inaugurando esta obra, uma obra muito grande, uma obra muito bonita, o vereador Tico Costa, porque o senhor teve o privilégio de acompanhar ali e fomos até a rodovia Bandeirantes. Quer dizer, a pessoa que sai aqui da Dom Pedro e de manhã, senhor presidente, a senhora, o senhor que pega aí a rodovia Dom Pedro, a Ianguera, o senhor sabe o quanto nós temos sofrido, porque ali trava tudo, senhor presidente, aquela rodovia. E com esse rodondel aí, Magalhães Teixeira, isso vai ser muito bom para o nosso povo campineiro e aqueles que visitam a nossa cidade, a saída, que tanto tem a saída ali em Rodonel para a Ianguera, a rodovia ali para Bandeirantes, o senhor que vem do interior, que vem de São Paulo, direção interior, ou vice-versa, tem essa oportunidade de, esse privilégio de andar nesta rodovia, viajar nesta rodovia, e desafogou ali, com certeza, senhor presidente, todo aquele, onde bolava tudo ali, a saída do Dom Pedro para a rodovia Magalhães Teixeira. O vereador Luiz Iabico representou a Câmara Municipal na reunião de lançamento do desafio contra a obesidade, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O vereador Luiz Iabico, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que discute a prevenção à obesidade e ao diabetes em Campinas, participou de uma reunião com o secretário de Esportes e Lazer, Dário Saad, sobre o lançamento do programa Desafio contra a Obesidade, apresentado pela pasta. Participarão desse evento entidades, instituições e grupos espontâneos que se inscreveram no evento de lançamento dia 20 do 9 na Lagoa do Tacoral. Quem quiser se antecipar a isso, pode consultar o site da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e também da Unicamp. A inscrição será feita de grupos de 5 pessoas, no mínimo, até 50. E no final desse evento, que será dia 23 de novembro, portanto, dois meses, medir-se-á a quantidade de pesos, de quilos diminuídos. Durante os dois meses de desafio, a Secretaria de Esportes e Lazer, junto com a Secretaria de Saúde, vão promover ações específicas em parceria com o SESI. Entre elas, ficará disponível do dia 20 até 29 de outubro, uma carreta de alimentação saudável. Para Iabico, este é um tema muito importante a ser debatido. E essa atividade proposta vem para alertar os campineiros a cuidar melhor da saúde. Hoje, segundo o IBGE, a população de Campinas, com certeza, possui a sua população, vereadora, 50% acima do peso e as crianças, 30% das crianças, hoje, na cidade de Campinas, de 5 a 10 anos, com acima do peso também. Isso devido à falta de esporte, falta de lazer, principalmente, a forma, vamos dizer assim, errada de se alimentar. Pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos tem obesidade no país. O programa conta com a parceria da Unicamp, SESI, Fiesp, órgãos públicos municipais, sindicatos, associações e também grupos espontâneos. Um projeto de lei que obriga estabelecimentos a cobrar meia entrada para pessoas com deficiência. Esse é o objetivo do projeto de lei apresentado pelo vereador Cidão Santos, que pretende reforçar os direitos já garantidos em âmbito federal. Eu acho que esse cidadão, cidadão campineiro, ele necessita, no caso hoje, de ter locais para estar indo, como casa de show, cinemas, jogos de futebol. Então, nós apresentamos uma proposta, um projeto de lei, onde obriga esses estabelecimentos a darem 50% de desconto ao cidadão campineiro que tem necessidades especiais. Existe uma lei, a lei 12.990, 3.3 de 2013, é uma lei mais ampla e uma lei mais genérica. A partir do momento que esse projeto de lei vira lei, eu tenho certeza que os vereadores aqui do Legislativo Campineiro vão votar, é favorável a esse projeto e eu tenho certeza também que o prefeito municipal, o Jonas Onizete, que ele vai sancionar essa lei. E aí que nós possamos cobrar uma eficaz fiscalização de todos esses estabelecimentos para que cumpra essa lei, essa futura lei em nossa cidade. O cantor Daniel realiza um show beneficente em prol à entidade Paica. O show acontece às nove da noite desta quarta-feira na Paiossa do Caboclo que fica no distrito de Sousas. O vereador Luiz Henrique Cirilo reapresentou um projeto de lei que obriga a prefeitura a instalar aquecedor solar em casas populares. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara em 2009, mas foi vetado pelo Executivo Municipal na época. Na última sessão, o vereador Luiz Henrique Cirilo falou na tribuna sobre o projeto dele que obriga a prefeitura a instalar nas casas populares construídas pelo Executivo aquecedor solar. Essa é a segunda vez que o vereador apresenta o projeto. Esse projeto eu apresentei em 2009 no outro mandato e por ocasião houve uma grande discussão dentro dessa casa mas a legalidade foi superada e muito embora todos argumentassem inclusive o próprio Executivo da ocasião que o projeto era meritório achou por bem vetá-lo sobre a justificativa do custo que o custo do projeto de implantar aquecedor solar numa casa popular seria altamente desvantajoso para o órgão público. De acordo com o vereador o projeto vem de encontro com benefícios tanto para o meio ambiente quanto para o consumidor. A sugestão do projeto de lei obriga que uma casa popular tenha seu aquecedor solar fazendo com que a água da torneira possa ficar aquecida com a principal energia que nós temos principalmente no nosso país que é o sol isso é altamente contributivo não polui e uma outra contribuição vereador ela é benéfica ao bolso do contribuinte Ainda segundo o vereador estudos mostram que a instalação de um aquecedor solar em uma casa representa 4% do custo total da obra e que não é mais um item restrito a uma classe Hoje aquecedor solar não é artigo de luxo é uma necessidade para o planeta para a cidade e para o próprio contribuinte Vários vereadores apoiaram o projeto de lei do vereador Luiz Henrique Cirilo e comentaram e deram exemplos de benefícios As startups fazem parte do planejamento estratégico de ciência tecnologia e inovação e na contramão da crise econômica este tipo de negócio cresce com incentivos fiscais Campinas é a primeira cidade brasileira a ter uma lei de incentivo fiscal às empresas de tecnologia As startups empresas iniciantes que desenvolvem projetos nesta área estão incluídas no pacote que estabelece isenção total do IPTU até o limite de área construída de 120 metros quadrados ou do valor anual do tributo de R$ 2.600 Além disso o segmento teve a redução da alíquota de SSQN o imposto sobre serviços para 2% Desde que a lei foi sancionada no final do ano passado 1.840 empresas foram beneficiadas O secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo fala desse estímulo do município para as startups No momento de crise é a hora que você tem que incentivar as empresas fazer com que as empresas possam sobreviver A startup é uma empresa jovem uma empresa que tem um nascimento rápido e ao mesmo tempo tem uma mortalidade muito grande Nós tínhamos que olhar de uma forma muito diferente e o que foi proposto nessa lei de incentivo e aprovado pela Câmara Municipal de Campinas foi realmente uma lei inédita no Brasil Nós não passamos a beneficiar apenas aquele que chega que vem para a cidade o novo Nós passamos a beneficiar aquele que já está aqui aquele que já vinha sofrendo junto com a cidade e tentando crescer aqui dentro O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia que realizou ampla discussão a respeito das startups na Câmara fala que medidas como esta atraem novas empresas para a cidade Essas iniciativas elas têm ajudado muito a que a gente fortaleça o papel das startups É óbvio que também você tem que aprovar leis mais gerais que atendam a área de tecnologia além das startups as empresas maiores as empresas que também já atuam no mercado Mas especificamente para a startup nós fomos primeiro a cidade a fazer essa lei e na comissão tem um papel muito importante porque isso ajudou a fortalecer e atrair novas empresas A expectativa da prefeitura é que 1.900 empresas de tecnologia sejam beneficiadas o que representa uma renúncia fiscal de 50 milhões de reais valor que será revertido no faturamento das startups e por consequência no aumento da arrecadação de impostos no município Esta empresa é a primeira a desenvolver uma plataforma brasileira para educação voltada exclusivamente para tablets Começou com 4 pessoas e em 2014 atendia 5 mil usuários Hoje com mais de 20 colaboradores conta com 25 mil alunos e professores que utilizam sua solução de tecnologia educacional O gerente financeiro afirma que a lei permitiu o crescimento da empresa que deixou de ser uma startup e expandiu seu negócio A redução do imposto de 4% para 2% do ISS ela com certeza gera uma folga no orçamento da empresa então com esse dinheiro é possível reinvestir em pesquisa e desenvolvimento você aloca parte desse budget que era comido pelo imposto para a contratação de novas pessoas então você acaba gerando emprego para a região também com isso vem aumentando a equipe e vem facilitando também o crescimento da empresa desde que a gente começou a participar desse projeto de lei O gerente de marketing conta o processo de crescimento da empresa que hoje vende sua tecnologia para outros países Em startup você tem recursos escassos não só de financeiros mas como de pessoas também e todo o começo é sempre bacana e sempre desafiador então foi bastante bacana foi uma trajetória bastante intensa mas extremamente prazerosa que você começa realmente do zero e daí você começa a ver esse desenvolvimento ver outras empresas também te auxiliando grandes conversas grandes projetos daí você vê que a brincadeira ela é séria de verdade e quando a gente percebe a empresa já não é mais uma startup começa a aumentar o número de pessoas número de investimento número de usuários até quando você começa o processo de internacionalização e você começa a levar a empresa pra fora levar sua mensagem pra fora então é know-how brasileiro de uma empresa brasileira levando também coisa boa lá pra fora empresas como esta devem continuar com base aqui na cidade é o que garante o secretário de desenvolvimento pra vocês terem a ideia da importância do que é uma startup o governo o governo Obama instituiu uma lei agora nos Estados Unidos onde ele dá ao proprietário da startup que levar sua startup para os Estados Unidos o green card quer dizer praticamente o título de cidadão americano pra que ele possa viver morar conviver e levar essa riqueza que ele desenvolveu aqui em Campinas nós temos que lutar contra isso é o Davi contra o Golias mas nós vamos vencer ele pode ter certeza porque o atrativo que Campinas tem o que Campinas tem de incentivos fiscais hoje que a gente vai provocar mais alguns ainda e os incentivos não fiscais que é o bem estar dessa cidade as coisas que realmente ela oferece vão fazer com que essas startups permaneçam em Campinas Esse foi o Câmara Notícia de hoje a gente fica por aqui até amanhã Tchau Tchau